olá pessoal já viram esse tipo de bacalho aqui pessoal está na moita igual o açaí baixinho olha aí o caixinho dela a altura é interessante ela é diferente da outra caixinho pequeno mas é vários pés só na moita aqui o caixinho novo ali tem um caixo já grande grande não caixo já quase maduro quase de vez aqui é pequeno o caixinho dela olha aí está quase maduro já interessante essa bacaba a moita dela aí olha aí outra moita outra aí tem outra lá na frente bacana essa bacaba o cara não faz esforço para tirar olha eu alcanço com a mão ela aqui o castelo olha aqui o outro caixinho dela aqui ó olha alcanço com a mão do chão mesmo eu estou aqui ó olha aí olha aqui ó olha aí Tchau.